Bom, esse projeto do Giro Voluntário é um projeto bastante interessante, um projeto bastante nobre ocorre simultaneamente em 24 países onde a telefônica opera aqui no Brasil ocorre em 21 cidades todas ao mesmo tempo, temos um envolvimento de mais de 4 mil colaboradores aqui no Brasil e 12 mil colaboradores no mundo todo onde a telefônica opera o trabalho que é feito nesse dia é super legal, super envolvente ele desperta o cunho de um indivíduo, de um voluntário ajudar a sociedade, ajudar a comunidade especificamente nesse dia fazer um trabalho gratuito para a fundação onde a gente está criando espaços aqui, videoteca, brinquedoteca, pintando o muro criando um ambiente muito tranquilo, muito harmonizador para que a creche possa estar operando no seu dia a dia da melhor maneira possível estamos tentando equipar ela também com tudo que for possível, que tiver as nossas mãos então isso é um negócio que alimenta a alma de todos os colaboradores da empresa e que um dos nossos objetivos é que isso fique marcado não só para os colaboradores que trabalham dentro da Rio Telefônica mas sim possam levar para os seus lares e ter isso como objetivo social em suas vidas Meu nome é Patrícia, sou administradora aqui da creche das Zona Feiras que funciona já há 26 anos começou através de um sonho da minha tia Vasti e ela é professora do estado recebeu o dinheiro da aposentadoria comprou o terreno e construiu a creche então a creche funcionava mas com muitas dificuldades hoje a gente realmente sonhou e hoje está acontecendo a Vivo através da Vivo e outras empresas parceiras está vindo para cá e fez essa construção e aí está reformando a creche e ajeitando muitos lugares então eu só tenho a agradecer a vocês e as crianças eles vêm para cá de 7h às 7h30 da manhã e largam às 5h temos 5 refeições diárias as crianças passam o dia todo aqui infelizmente a gente tem alguns familiares que usam drogas então isso também influencia muito na educação e no cuidado com as crianças eu vou deixar aqui também, Renato, quer ajudar aqui? Eu também vamos todos aqui atrás então tá brown lotos todos lá vamos lá todos lá estão te fazendo elas me ajudam só que a gente eu Obrigado.